. Não viste o que escrevi. O que é que escreveste, Poison? Passa a events aqui, pai. Não viste a primeira. Sorry, guys. Deixei os regras que eu quero estar fotografe. Quantas vezes estou gravado? Ok, essa já vi. Muita folha, mano. Muita folha. Exato. Cada vez não me fica ofendido durante dois minutos. True shit, Poison. True fucking shit, Poison. É tão verdade, Poison. Mano, isto devia ser emoldurado, puto. Eu quero que alguém tire print a isto e meta esta merda na... Eu vou meter isto na minha parede. Eu juro que vou pôr isto na minha parede, meu. Porque é mesmo verdade, man. É tão verdade, Poison. Tão verdade, man. Ela ofende-se com tudo e mais alguma coisa, man. É...